Bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dia amanhecendo aí, 5h20, 5h25 da manhã. Já fizemos o nosso treino em casa. Uma atividade forte de calistenia, de cardio, uma funcional training também. Já fizemos o nosso horário de oração, meditação, de visualização. Estamos vivendo, operando o nosso milagre da manhã diário. E aí, como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua trajetória? Como é que está o seu caminho? Estamos aqui em Arraial do Cabo, na Praia dos Anjos. O dia está amanhecendo ao fundo. E nós estamos agora no momento da atividade física, do exercício. Olha o amigo aí, Mário Fernando aí. Mário Fernando Duarte, se estiver olhando. A Arraial tem essas academias públicas montadas. Tem prancha de abdominal, a barra paralela. E toda vez que eu passo as barras, e toda vez que eu passo por uma, eu me lembro de ti. Porque Marombeiro Raiz, ele não pode ficar sem uma paralela, né? Meu amigo, Deus abençoe sua vida aí. Mas vamos lá para uma palavra de hoje. Às vezes o silêncio, ele fala muito mais do que as palavras. Sabe, Jesus muitas vezes ele ficou em silêncio. E ele mostrou com atitudes aquilo que ele queria dizer. Sabe, na multidão de palavras, você perde o bom conselho. Quem fala demais, acha que está sendo ouvido. Mas o falar demais não me torna ouvido, não me torna assistido, ou não me torna conhecido. O que me torna ouvido, o que faz as pessoas escutarem aquilo que eu falo, Não é a quantidade de palavras, mas sim a qualidade delas. Muitas vezes a gente fala demais, mas não diz nada. Jesus em seu silêncio, ele falava muito mais do que aqueles que falavam o tempo inteiro. Por muito falar, ele oculta e inibe o verdadeiro conselho. Um sábio velho guerreiro, ele foi desacheado por um jovem. E esse jovem não tinha perdido ainda uma luta. Mas esse jovem costumava falar demais. Intentar acusações. E agredir a imagem. Com palavras. E esse guerreiro idoso, ele aceitou o desafio. E naquele desafio, todos os seus discípulos foram. E aquele idoso guerreiro, ele ficou ali, e o mais novo começou a atacá-lo. A falar um monte de coisas. A insultá-lo. E ele não revidava com palavras, nem se movimentava, nem contra-atacava. Aquele jovem tentou de todas as formas. E no final ele desistiu. Cansou. Porque não houve um retorno. Não houve uma volta agressiva. Bom dia. Não houve um retorno. Não houve uma revira-olta. Não houve uma contra-ação daquele guerreiro idoso. E o mais jovem, então, de cansado, desistiu e foi embora. E os seus discípulos disseram, mas mestre, o senhor não revidou. O senhor não atacou. O senhor ficou ouvindo os insultos dele. Ficou ouvindo tudo que ele lhe fez, tudo que ele lhe falou, tudo que ele disse que era, que o senhor era. Tudo que ele falou que fazia. Tudo que ele falou que acontecia. E aquele sábio mestre, ele olhou para para os seus discípulos e disse, ele veio com inveja, ele veio com calúnia, ele veio com muita palavra. Mas aquilo que ele falou não me define. Não mostra quem eu sou. Não me atinge. Eu não me preocupo com o que os outros falam, com o que os outros dizem. Eu vivo aquilo que eu sei que eu realmente sou. e aquilo para aquele que me criou me ensinou a ser. E o silêncio. Ele é a arma mais poderosa. Ele é mais poderoso do que uma arma, do que uma espada. porque com o silêncio a gente mostra não para os outros, mas para nós. O nosso nível de paz interior. Nós temos Cristo mostrando isso na Bíblia. Nós temos alguns homens. Mahatma Gandhi, por exemplo, é um. o não revidar. Não revidar não significa que você não tenha razão. Ficar em silêncio não significa dizer que você não está certo. O mundo diz que quem cala consente. Quando na verdade o mundo quer incitar contendas. O mundo nos incita contenda, competição o tempo inteiro. mas a palavra de Deus nos ensina comunhão e não importa a competição. No reino de Deus não é quem vai chegar primeiro, é quem chega. E o silêncio ele é a arma mais poderosa. Porque demonstra a nossa capacidade não de reagir frente aos problemas e frente às afrontas. Demonstra nossa capacidade de nos mantermos conscientes no mesmo nível que entramos ou que fomos conduzidos àquela batalha sem que aquela batalha nos tire da nossa posição do nosso lugar. Falar demais traz exaltação aos ânimos. Nós podemos aprender hoje isso. O silêncio ele é a arma mais poderosa. Porque tudo aquilo que fica em silêncio quando ele abre a boca para falar todos param para ouvir o que ele tem a dizer. Por quê? Porque das suas palavras vão sair verdades. Porque antes de falar ele demonstrou com as suas ações o que realmente deveria ser falado. Então essa manhã de hoje aí a palavra para nós é aprender a ficar em silêncio. ficar em silêncio e não fazer nada é muito diferente. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa manhã aí.